o pessoal vamos ver se essa inteligência artificial aqui é boa ou não é 610 reais nessa jogada o show pessoal pegamos aí o número 15 beleza vamos ver a postinha de 610 mano tem que dar bom vamos ver quanto que vai voltar e aí ó 1080 nessa entrada pessoal chama vamos ver aqui qual que vai ser a nossa próxima entrada utilizando a inteligência artificial do monstro da roleta viu pessoal banquinha iniciada com 400 900 de lucro aqui já para gente beleza e vamos ver ó a tendência agora pessoal seria para coluna 3 12 a 2 ou seja coluna 3 todos os números abaixo do 3 12 a 2 e números baixos beleza ímpares vizinhos do zero tem várias opções aqui pessoal beleza ele aponta várias oportunidades aí você que decide qual que você quer mano beleza e aqui você vai estar esperando mas você tem que fazer a leitura também eu por exemplo e o pessoal o pessoal gosto de indicar e entrar somente nessas aqui ó tipo esse z seria os números próximos ao zero voicões aqui seria loz no 34 beleza ótimo aqui ó d1 e d2 números pretos pessoal eu vou pegar aqui ó os pretos alguns pretos né pegar um splitzinho também pessoal bom então ó entradinha aqui é para d1 e d2 ou seja 12 a 1 e 2 a sub tendência números pretos que a inteligência acusou aqui para gente pessoal a entradinha de 180 reais o número 24 pessoal 12 a 1 e 2 sub tendência números pretos entradinha aí com 180 pila mano beleza vamos ver quanto volta aí será que a gente já fecha aí os 1400 ó 300 e 425 reais pessoal número 24 no último último número ó tem que a tendência para sair 9 vizinhos do número 10 tem o de aqui ó verdinho tá bom porém ele tem outras tendências ó coluna 3 12 a 2 ou seja não dava para a gente pegar aqui é 15 18 21 e 24 né da 12 a 2 por exemplo poderia pegar no split com a segunda coluna ou então a gente pega somente a 12 a 2 né com 9 vizinhos do número 10 aqui vocês vão decidir que vocês querem fazer tipo aí ó saiu a 12 a 2 coluna de número 3 ou seja vitória dupla pessoal certo só não saiu ali o que os vizinhos do número 10 mas em questão de 12 aí coluna 100% aí nessa entradinha também beleza ó ó agora ele tem a tendência dos números ímpares pessoal ó dá para a gente pegar aqui ó os ímpares da 12 a 2 por exemplo né eu vou pegar eles no split com coluna de número 3 beleza eu vou pegar aqui os números ímpares no geral também e vamos ver aí pessoal entradinha 110 números ímpares coluna 3 né e peguei somente os ímpares da 12 a 2 ali no split né ó pessoal los aí para gente nem questão de dúzia e coluna mais número ímpar e aí eu vou pegar 100 por cento pessoal e beleza o show vamos lá 29 vamos ver se ele vai acusar algo interessante não mas dá para a gente pegar aqui segunda e terceira coluna tá bom vou pegar no split pessoal porque ó calma aí é isso mesmo só que tá ótimo pegar no split porque já mesmo que tem um mínimo de cinco reais pessoal então cinco reais no split ele já devolve para pegar a gente o que 90 reais na entrada seria produzir três eu peguei a dúzia dois aí também ó número 17 pegamos ele ali no split né saiu 25 sair 34 seria green para gente aí do mesmo jeito beleza tá apostinha de 150 pessoal total agressividade para voltar 240 já estamos com quase 1500 pessoal já né mais de mil reais de lucro ó vamos lá a luz e 2 e 3 pessoal coluna 2 bom então vamos pegar aqui ó por exemplo eu tô sentindo que vai dar aqui também pessoal vamos ver aqui ó e aí a gente não pode ser a nossa última entrada assim sair esse gmailzão aí para gente 12 a 2 ou 3 sair primeiro segunda coluna a gente fica lindo e aí pessoal 14 vimizada para gente novamente vamos ver aí ó vim triplo na verdade né só o número 14 coluna 2, 12 e a 2 show de bola pessoal, 240 vamos finalizar por aqui inteligência artificial do monstro tá testada e tá aprovada, em breve aqui no canal pra vocês, beleza? Tamo junto um beijo e como eu sempre digo pessoal, é faca na caveira e paulada na roleta, doido tamo junto